Diga aí a meta. Ah, 150? 150. 200. 200? Se pegar 200, tem que fazer alguma coisa, mano. Se pegar 200 likes. Hoje, eu sortei um Pokémon Shine. Caralho. É mesmo? Demorou, então. E melhor, eu entregue no mundo que você quiser, viu? Em qualquer mundo. No mundo que você quiser, você que manda. Demorou, mano. É nóis, galera. O que você faz lá? Mundo marrom, nós criamos um agora. Nós criamos um OTP só pra fazer o mundo marrom. É, pronto. É isso aí. Fala aí, galera. Beleza? Eu sou o Gui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E, bom, eu tô aqui no mundo blue, mano. Que nem é da minha praxe esse mundo aqui. Mas eu tô aqui com o Alberico, cara. Eu falei com vocês aí que eu ia trazer aqui pro canal, mano. Dá um oi, Alberico. E aí, galera? Mano, tira uma primeira dúvida. Se não é Alberico ou Alberico? Alberico, Alberico. Alberico. Alberico não. Todo dia alguém chega Alberico. Alberico é o cheque. Alberico, tá. Nome feio do caralho. Bom... Ei, não, pera aí, mano. Bom, muita gente me... Eu fiz um post na aba comunidade aqui do canal pedindo o que vocês queriam que eu trouxesse aqui com o Alberico. Pô, é difícil falar esse nome. E vocês falaram muito sobre a sexta e a quinta geração. Então, eu tenho umas pautas aqui, Alberico. Pra gente discutir, mano. A primeira é... Você acha que a quinta geração tá pronta, véi? Véi... Com certeza não, porque ainda falta muito eles encaixarem esses Pokémon no time PVP ou até... Eu acho que seria uma boa lançar a dons para eles também, porque... Beleza, as últimas gerações estão tudo certinhas. Agora essa quinta tá toda incompleta. Terranchi não tá pronta, é verdade. É, Hunt, tanto em questão de PVP, ou tanto em questão de colecionador, qualquer coisa do tipo. Os caras tão pensando muito na frente e tão deixando as coisas só se acumular. E pela experiência que eu tenho de vender, tipo, o time modinha ou qualquer outro time da galera que coleciona ou não, tinha muito Pokémon que dava pra eles encaixarem nessa nova geração. Em vez de já pensar na outra, encaixar nesse tipo agora. Meio que reformular o balanceamento, né? É. Principalmente em relação a esse novo, tipo o Ray Dragon. O Ray Dragon é muito fraco, né? Poderia... Ele é muito fraco, né? Poderia dar uma ajustada nele. Ou como Serpere, ou também, qualquer um desses. Esses são só exemplos aqui da quinta geração que, tipo, não dá pra encaixar no time. E tem gente que gosta, ficou ansiosa por essa geração, mas aí quando chegou, ninguém vai tirar o Dragonite pra colocar um... Um Ray Dragon. Um Ray Dragon. Tu também... Ninguém é... Só se o cabo for doido. Então nesse ponto você concorda que o jogo não tá balanceado? Não tá não. Ainda falta muita coisa. O que que você mudaria, assim, no balanceamento disso? Vixe. Eu sou um play bem antigo, então eu já troquei de team bastante, bastante, bastante. Eu era daquele cara que pegava seis Pokémon, aí vamos lá. Botava Adon, botava Bost, botava Nick. E deixava... Tipo, isso o cara faz em... Pra mim, porque o pessoal acha... Ah, porque eu tenho isso tudo, eu consegui tudo, assim, de uma hora pra outra. Mas não, pô, eu fui atrás, fui atrás, fui atrás, fui atrás, fui atrás. E início... Ah, tu revende há muito tempo, já? É. Não, mas antes eu era, tipo, só jogava normal. Só fazia meu timezinho. Eu tinha um time a pulso. Então, você ainda tem esse time? Tipo, quando eu tô jogando, eu sinto uma vontade de fazer o time, ficar aí em PVP com a galera e pá. Mas é sempre pros mesmos Pokémon e isso abusa, pô. Sempre a mesma coisa abusa. Não tem... Não tem muita coisa, né? É, é muito... Então, o propósito disso... O propósito desse balanceamento era dar mais leque de opção pra gente. Eles praticamente trocaram os seis iniciais, que eram a Shiny Meta, a Shiny Tropio, a Shiny Zan, a Shiny Clef, a Shiny Blizzard e... Sei lá, Shiny Blastoise, não sei. Porque os seis Pokémon sempre não tinham certo. Tinha a Shiny Flygon, a Shiny Mance. E mudaram pra seis normais, mano. Joroark, Sceptile, Vor... Mano, mudaram. Simplesmente só mudaram seis, tá ligado? E nesses três, mano... Sei lá... Juntando em Shiny Stone. Porque querendo ou não, sai mais em conta comprar com o revendedor. Mas pro revendedor ter Shiny Stone, precisa comprar no site, não é? O complicado do outro Pokémon é que ele sempre, tipo, bota quatro Pokémon, que vai ter em todo o time. Porque você pode ver, 90% ou mais dos jogadores de outro Pokémon tem no time. Gardevoiri, Dragonite, Raichu Surf e... Spiritomb. Você pode ver, a maioria dos jogadores tem esses quatro. Também são os mais vendidos, todo mundo tem esses quatro. É, mais lógico também. É... A galera até deixou um pouco pra trocar pelo Raichu Surf, mas... Também é um pouco coisado. E... Eu acho que daria pra encaixar. Daria pra... Pra encaixar mais, né? Se um Rydergon tivesse o mesmo potencial do Dragonite, eu acho que tem player que gosta do Rydergon. Então eu colocaria ele. Não, eu fui atrás do Rydergon. E sem contar que seria dos opção. Seria dos opção. É? Eu fui atrás de um Rydergon, tá ligado? Pra quando lançou o jogo. Eu acho que... Lançou a quinta geração, no caso. Eu fui atrás de ter um, mano. Mas eu me disrepensionei total, velho. No início, se você lembra o primeiro dia, mano... Porra, o jogo tava totalmente desbalanceado. Tava pior do que tava hoje, mano. Tava bem pior. Eles meio que arrumaram isso. Deram um buff nos pokémons, mas ainda continua desbalanceado, velho. É, tem que cuidar bastante disso. Porque, tipo, quando saiu a notícia. Quinta geração saiu. Tipo, tuf, atualização, toma. Quinta geração, tudo bem certinho. Eu falei, tá, pô. Agora sim eu vou poder escolher trocaditinho. Ou até os antigos que eu queria usar. Tipo, o Lucario. Eu acho o Lucario um pokémon muito, tipo, foda. Eu usaria, né? Ele é fraco, tá ligado? Ele é bonito, tá ligado? Só que ele é fraco. Só que ele é bem fraco. Porque ele é fraco. Não dá pra encaixar ele. Eu prefiro o Lucario um esse, velho. Se eu for PVP com ele, eu vou tomar um pau, tá ligado? Ele é bem fraco. Eu vi um cara que, tipo, um Samurhot, você viu o Samurhot? Pra mim é o melhorzinho da quinta geração, o Samurhot, velho. O Diago, ela bate pra caralho. Tô ligado. Antes eu achava que uma possível solução do outro pokémon, pra, tipo, juntar mais players, que até eu voltaria a jogar por causa disso, é, tipo, fazer uma quest parecida com a Pesadela. Porque, tipo, eles tentaram fazer a Glacial, velho. É, fizeram a Glacial, né? Mas não ficou igual a Pesadela. A Pesadela era muito foda, pô. Porque, tipo, essa quest tem há muitos anos. E, tipo, foi há uns dois anos atrás, agora que o pessoal pegou a, entre ações, malandragem de fazer ela. De fazer ela, porque antes ninguém fazia. Porque antes eu duvidava um cabo fazer. No green, o green era conhecido como sem Pesadelo, mano. Aí, eu tenho raiva porque, quando eu falo isso, os caras falam, ah, mas tem a Remembrace. Sim, pô, mas aí é item. Item que, talvez, nem eles tenham colocado dentro do jogo ainda. O último lá, é. Nem tenha terminado e fique enrolando. E sem contar que precisa de item, né? Item, isso é negócio de comprar e pá. Mas, Pesadela, não. Qualquer pessoa pode ir lá e fazer. Só que não conseguia fazer antes, porque era muito difícil. Tu que faz a gente de valor, né? Quanto que é o item da Remembrace aqui no... No blue? No blue é quatro charlestones. Cada item? Mas o... Só o dos cachorros. Ah, os... Os dos cães lendários. Os poison stales lá é quanto, claro? Os itens de Pokémon Shine. É, eu já vi o cara... O Dark Link já viu o cara pedir em 40 charlestones. 40 charlestones? Não sei se... Em qual item? Hã? Em qual item? No Dark Link. Dark Link é 40. São três itens dos calendários. Então, é 12. Após não stale é quanto, mais ou menos? No blue eu acho que só tem uma que tá com o... Vazic. Vazic tem. Sei lá como é o nome dele. Quanto que é mais ou menos o Celso? E... Véi, eu colocarei em média 30, 40 charlestones, igual a do Charizard, porque... Tem alguma mexica completa? Mas, descontando que ela tem um de 50, 50 mais ou menos. 50? Não, mexical não. Mexical não. Não tem mexical? Não. Então, vamos fazer uma contínua básica aqui, ó. 40 mais 12, 52. Mais 50, 102. 102. 102 a Chinistonia. Exato. Tu que revende isso, véi. Vale a pena investir isso, mano? Não, porque nem ninguém sabe como é lá. No mínimo, o Vazic tá fazendo só pra ele saber como é. Porque eu acho que depois que ele fizer e não tiver, tipo, nada de mais... Ah, ele vai vender, ele vai vender. Porque isso é a opção. Ninguém vai querer gastar isso tudo na quest. Sem contar que vai desvalorizar esse corretudinho depois que o primeiro fizer. É. Você acha que o prêmio vai ser bom? Ah, rapaz. Eu acho que o prêmio era uma coisa bem simples, assim, simples. Ah, bem simples? Mas aí, depois com isso, que os ADM pensaram nisso, Eita, vai ganhar só isso, vai gastar isso tudo, vai ganhar só isso. Aí fizeram aquela hunt pra ocupar. E no mínimo, a vantagem vai ser aquela hunt. Eu acho. Vai ser melhor que a Bernard, na sua opinião? Eu acho que vai. Porque, pelo custo. Pelo custo, né? E também vai ser melhor porque menos gente vai ter. Menos gente vai ter. É mesmo? Tipo, duas, três pessoas no máximo, véi. Vai demorar muito pros caras desbloquearem isso, véi. É. Principalmente no começo, só ele vai ter e só ele vai upar lá. Aí é uma vantagem. Aí o cara vai upar pra caralho. Mas aí, depois que manjar... E a porta 999? O que você acha daquilo, véi? Você acha que é só mais um misterinho, só pra encher linguiça? Eu sei que tem um amigo meu que já entrou lá. Um amigo não. Um conhecido que já entrou lá. Mas aí eu disse que não tinha nada. Já. Ele foi um bug lá e entrou. Eu tenho até o print ainda. Tenho o print ainda. Depois você me mostra. Depois você me mostra. Eu vou me mandar daqui a pouco. Aí, nisso ele disse que não tinha nada lá. Mas eu acho que... Depois dessas corras todas, aí eles botaram alguma coisa lá. Então, tinha um deslizinho aqui na porta, né? Eu acho. Deveria ser uma desclosiva. Ah, exclusiva. E tipo, que desse muito XP. É, desse muito XP. Tinha uma mistérios, assim? Mas acho que não vai ser grande, não. Pelo tamanho de lá, provavelmente não é muito grande, não. Mano, pera aí. Qual o negócio aqui, velho? Vocês estão vendo esses itens aqui na casa dele? Tá tudo à venda, mano. Ele tem itens em todos os mundos. Muita gente me pergunta isso e... Vocês parecem que não entendem uma coisa. Ele revende em todos os mundos. Então, mano, usa o código aqui, mano. O Giz Pro 2018. Que você ganha descontos, velho. Beleza? E eu vou fazer uma promoção exclusiva agora. Ah, exclusiva? Geralmente eu vendo a Shiningstone por R$3,50. A Shiningstone do Mundo Blue, eu tô vendendo por R$3,00 pra quem assistiu esse vídeo. Aí sim. E se inscreve no canal, dá like, faz tudo aí, galera. Comenta, dá... Pô, é foda, mano. Faz tudo aí. Duas pessoas já compraram, né? É, compraram hoje, velho. Não usou o código mesmo. E vamos embora. Usa o código aí que vocês ganham desconto. Sempre que eu tiver item, vocês veem aí, cara. E tem item raro... Você tem item raro aqui, mano? Seu teu? É. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um castelinho também que ele vende, que eu já vi ele vendendo já. Cara, esse castelinho é foda demais, mano. Eu... Eu tenho uns addons que em alguns muitos são raros. Tipo, o chapéu da Lacazan. Traz aqui, traz aqui. Traz aqui. Tô chegando aí. Mano, isso que eu tô achando, velho. Que a quinta geração não tá sendo balanceada total, tá ligado? Não tá pronto, velho. Ok. Eu acho que eles anunciaram mais. Ah, da hora esse addon, velho. É massa. Ele é bonito, mano. Tem os... Não arrastou muito não, porque os caras do Blue aí são ligeiros, viu? É mesmo? Você tem o cheiro, é você tem o cheiro. No Blue os caras é retardado arrastando o item. Porra que no Blue... Eu fui pra... Neibar, se eu não me engano. É assim o nome da saga. Não passa ninguém lá, não passa ninguém. Eu comecei a soltar umas coisas. Menino, brotou gente até... A gente falou muito de não tá balanceado. Vamos testar essas porra? Vamos, vamos, vamos. É só o fotofola que eu não tenho nível, né? De um capom. De um capom. De um capom. É. Eu tô free nessa conta. Vamos CPVP. CPVP. Vamos lá. Nós falar que tá desbalanceado é fácil, mano. Mas tipo, nós não tem nenhum embasamento, tá ligado? Nossa, tem muita gente nesse mundo aqui. Puta que pariu. É lotado mesmo, velho. Tem. É lotado mesmo. Não, mas ainda tem que tá... Já teve bem mais, né? É super lotado. É super lotado essa porra, velho. Deixa eu ver se eu arrumo alguém, porque... Ou chama alguém aí no chat. Traz os cabos pra cá. Demorou, demorou. Vou dar um pause aqui, então. Bom, o Alberio conhece o mundo inteiro. Então ele chamou um maluco aqui, mano. Vou deixar ele testar aqui, velho. Começa com o Dragonite. Dá um hit com o Dragonite. Vê se mata. Dragonite é... Deixa eu ficar longe, se eu quiser. Só um... Só um... Ah, o Anno tá zoando. Sai! Pera aí, vamos... Ele vai... Dá um pause, dá um pause. Não, relaxa, relaxa. Aí tu corta essa parte. Ah, vai contar? Beleza. Deixa eu dar um... Conversar com o Nate. Aí, ó. O soco binite. Qual o ataque mais forte? Usa tudo, usa tudo. Pode usar tudo aí. Fala que tanque. Aí vai simbora, ó. Vai não. Agora reala. Reala ele aí. Tancou, tancou. Eu tô sem reala. Ah, beleza. Agora vê o... Hydreigon pra ver quanto que tira dessa porra. Ah, é do um fêmea. Do um fêmea. Bate nesse fêmea aí. Vê se mata o Hydreigon. Deixa eu ver se o Hydreigon mata. Não tirou nem... Olha isso, mano. Os ataques desse bicho é muito escroto, mano. É muito fraco. E quanto ele tem de vida mesmo, velho? É verdade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 31k. 31k, mano. Pra um Hydreigon, velho. Muito. É muito pouco, velho. É muito pouco. Pouco. Principalmente pelo preço dele no site. Veio o preço no site, não. É 10 turnstone, né? Pra fazer 10 turnstone, né? Exatamente. 10 turnstone. Vamos ver o Serpério. Real. Eu acho que o Serpério mata, mano. Eu acho que mata. Mas... Eu acho que foi uma... Esse cara é burro demais, né, mano? Porque... Caralho, só tem demente nesse mundo. Ele está zoando, está zoando. Ah, tá. Principalmente, eu acho que muita gente esperou muito do Hydreigon. Muito. Esperou muito. Caralho, eu esperei, mano. Eu botei muita fuga, velho. Principalmente pelo preço. Eu acho que ele foi o... Os caras mais focaram em fazer. Compre esse magrelhinho. Compre o magrelhinho. Vê se mata. Eu vou pegar ele agora. E eu acho que irrita. Ah, matou. Ó, o Serpério já é... É, o Serpério é mais fortinho, cara. Você já vê ele é mais ligeirinho. É, ele é mais ligeirinho. Vamos ver o Kruko. Vamos ver se ele vai. E lembrando, galera. Esses são os mais caros da quinta geração. Claro, tirando o Zoroark, que o Zoroark é outro nível. É, o Zoroark não tem nem o que comentar. Porque ali parece que, tipo... Eles desbufaram, né? Eles desbufaram. Eles desbufaram, hein? Não mexeram em nenhum, mas mexeram no Zoroark. É. Focar tudo em... Vê o Conquê do Durno, aí. Eu acho que o Conquê do Mato é o Steelix por causa do tipo, velho. Não matou, velho. Não mata, não. Matou, não. Matou, não. E tem pouco life também. Tudinho. Logan, vê se tem outro Pokémon da quinta, hein? Deixa eu dar outra chance pro Hydra 1. Deixa, vai. Aí, foi. Matou por causa do tipo, só. Vamos ver o novo que saiu agora. Ah, o Honkron não mata. O Honkron não mata, velho. Não mata. Vamos ver. Falei? É, né? Você errou tudo também? Vamos de novo. Ah, o Voir mata. Ah, eu queria bater no Voir. Vamos esperar. Eu queria muito que o outro Pokémon deixasse duas opções. Não precisa nem ser duas. Poderia ser bem mais. Porque se você for ver, tem mais de 600 Pokémon. Então. E tipo, focar em quatro. Em quatro, pra todo mundo ter que ter. Quatro, velho. Mano, a gente mostrou que os Pokémon da quinta geração não estão fortes, velho. Não estão fortes. Obviado. Errou. Os Pokémon da quinta geração não estão fortes, velho. É simplesmente grotesco. Um Hydrogen T30 e um carro. Pode ser que na Nintendo, lá na Pokédex na Nintendo. Pode ser que seja essa a Life. Eu acredito que não seja. Por ser Shine e tal. Eu não acho que tem só isso de Life. Outro assunto, cara, que eu queria conversar com você é sobre a sexta geração da questão das Mega Stone, velho. Tu que manja nessas porra? Você acha que vale a pena deixar, tipo, um time full Mega? O Mega Sceptile, o Mega Lakazan? Ou só ter, sei lá, um Mega por time, dois Megas? Eu acho que quando sair, o pessoal vai ficar tudo em cima, tudo em cima, tudo em cima. Como sempre é, todo lançamento de qualquer coisa você fica em cima. Querendo ou não, porque você quer saber como é. Mas aí, depois que todo mundo começar a ter, ou um T1, e começar a testar e ver que não vale a pena, velho. Eu acho que vai causar uma maior bagunça nisso aqui. Porque o cara vai gastar mais ainda querendo algo bom. Porque vai ser bem mais caro que a Shine Stone, eu acho. Ah, tu acha que vai sair no site? Você acha que vai sair no site? Eu acho que sim. Se for pra sair, vai ter no site. Eu acho que não devia ter no site também. Eu acho que não deveria ter. Você acha que deveria ser quest? É, alguma coisa sim. Ou boss, tá ligado? Você mata um boss. Que nem no PXG, mano. No PXG você mata boss, tem chance de dropar Mega Stone ainda. É, seria bom. Porque, tipo, os caras antigamente falavam mais. Vamos lá no Mil matar ele no Artequim. E o cara passava a hora lá e não tinha nem graça. E não dropava nem nada lá. Lembra que você matava uns mil de Hitmonchan, velho? Hitmonchan, Hitmonlin, você trapava ele e matava. O cara passava um tempão lá e não ganhava nada. Nem XP, nem XP, velho. Nem XP. Nem XP, velho. É, é foda. Não dá XP, velho. Eu acho que deveria dar. Só o Rejais. Eu acho que deveria dar. É, é verdade. Eu acho que deveria dar. Então, mano... Acaba deixando ele nem nada, tá ligado? Deixaria ele sendo só como decoração. É, só por decoração isso é horrível. E em relação ao que eu tava falando... É. O... O jogo tem aí mais de 600 Pokémon Shiny. Ou, mais de 600 Pokémon normal. E, provavelmente, mais de 200 Shiny. E ter que focar em 4, pra todo mundo ter eles. E não poder deixar uma variedade. Ó, tem tanta gente agora que tá focando em Pokémon Exótico. E upar a level 100. E tem que deixar só na rosto pra decorar. Você tem algum Exótico aí? Exótico? Eu acho que não. Querendo ou não, esses da 5ª geração são exóticos. Porque ninguém faz. Porque ninguém usa. Ninguém tá arriscando pra ele. Não compensa, não. Ninguém tá ouvindo, não. Aí acaba virando exótico eles. Ah, tipo, os Pokémon da 5ª geração é mais barato? Tipo, com você, é mais barato? Sim, sim. Quanto que sai pelo menos um Hydreigon? Ó, o Hydreigon, um exemplo, são 10 Shiny Stones pra fazer. Vamos no site. No site, 10 Shiny Stones são 70 reais. No site, 10 Shiny Stones seria 70 reais. Comigo, esse Hydreigon que eu mostrei no vídeo, ele tem a melhor natura, que é o Lonelli. Pelo menos eu acho, né? A melhor natura. Level bom, 56 e boss mais zero. Ele tá por 20 reais. Porra. Bem inferior, bem inferior. 50 pontos de desconto. Para, velho. É. Daria praticamente pra comprar 4. 3,5, vamos dizer assim. E com desconto? E com desconto aqui do canal? Fica quanto? Com desconto aí, nós conversa um pouquinho, né? Nos 3, aí... Cai um pouquinho. E dá pra fazer um desconto em bom. É, dá pra fazer um desconto em bom. Então, mano, é isso, velho. Não tem muito o que mais meter o pau já. Nós já chegamos numa conclusão. Que a quinta geração não tá pronta e eles anunciam a sexta. Mano, se lançar a sexta agora, vai ser a pior merda do jogo, velho. É, eu acho que vai... Porque vai ser uma coisa em cima da outra e vai acumular um outro. Vai, mano. Então nem compensa. Vai junto, vai fazer um bolô do caralho, velho. E outra coisa, se lançar as coisas... Tipo, lançou um monte de Shiny ainda agora, não foi? Esses dias. Lançou um monte de Shiny. Ah, lançou um monte. Mismajos, Progoupas... Se você sair olhando no time da galera aí, não tem um que tenha um Pokémon que lançou. Aí adianta de quê? Porque é verdade. Lançaram o Electivire lá, né? Você já usou ele, já? Não. Ah, mano, ele é bem roubadinho, velho. É porque aqui no Blue tem pouco. Ah, tem pouco Electivire? É. Então é isso, clã. Esse foi o vídeo. Ficou bem comprido esse vídeo. Mas, mano, é isso aí, velho. É o que nós temos pra falar pra vocês. Alguma visão que a gente tem do jogo, tá ligado? Uma pessoa mais experiente, um cara revendedor de item, um cara que sabe de valor de preço, essas coisas. E um cara que joga esse jogo porque gosta. Eu simplesmente podia ter abandonado o barco e parado de jogar, investir em algum outro jogo. Porque o que mais tem é jogo, velho. O que mais tem é jogo. Se você gosta realmente do ATP, velho. Agora não é a hora de abandonar o barco, cara. Não é a hora de você largar o jogo. Porque se você largar o jogo, o jogo acaba, velho. Se acabar o jogo, não tem mais ATP. Não vale a pena parar de jogar, não. Porque, tipo... Você não pode desistir só porque as coisas não estão do jeito que você quer. Eu acho que se você quer mudança, quer alguma coisa, vai lá, pô. Aproveita, comenta nesse vídeo aqui alguma coisa que você, tipo, tem pra reclamar ou queria que arrumasse. Ou uma sugestão. É, a gente não precisa só. Criticar, criticar, criticar. De algum assunto que vocês mandarem aí, a gente pode fazer outro vídeo. É, já bola outra coisa pra gente... Cara, se você tá lá no jogo, nas melhores, velho, por que você vai abandonar nas piores, velho? Você tem que apoiar agora, velho. Agora é a hora de apoiar, mano. É. Então é isso, Clube. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos bater que meta aí? Fala uma meta de like pra nós aí, velho, velho. Oxi. Bora passar o canal de Winder. Não, não, não. Pô, Deus. Eu tô... Calma, calma. Tô só treinando aqui. Tô só treinando. Ah, bom. Diga aí a meta. Ah, 150? 150. Vamos 200. 200. 200? 200? Se pegar 200, tem que fazer alguma coisa, mano. Se pegar 200 likes. Hoje, eu sortei um Pokémon Shine. Caralho. Com o seu inscrito do canal. É mesmo? Demorou, então. E melhor eu entrego no mundo que você quiser, viu? Em qualquer mundo? No mundo que você quiser. Você que manda. Demorou, mano. É nóis, galera. Se você falar mundo marrom, nós criamos um agora. Nós criamos um OTP só pra fazer o mundo marrom. É, pronto. É isso aí. Então é nóis, galera. Vamos entrar em live agora. Eu acho que vocês estão vendo esse vídeo depois da live. Mas é nóis. Vamos lá. Vamos apoiar o jogo. E agora é a hora de desistir, mano. Dá um tchau, Elberic. Valeu, galera. Valeu, galera. Então é isso, clã. E valeu pelo convite. É nóis, mano. Tamo junto. Tamo junto. Falou!